Boa tarde, pessoal. Tudo bem, gente? Hoje vou dar uma força para o meu esposo aqui no curral, né? Sobrou para mim. Então, porque ele vai desverminar os bezerros, né? Hoje de uma forma diferente do que ele costuma desverminar. Ele comprou um aparelhinho, né, Jacó? Um aparelhinho diferente que introduz direto na boca do bezerro. Então, nós vamos estar junto hoje. Puxa, quero agradecer a Deus por mais esse vídeo, né? Coloquei esse chapéuzinho aqui, se eu precisar sair no sol, né? Ele está selando o cavalo ali, que ele vai buscar os bezerros agora, né? E também falar para vocês que Rondônia esse ano está isento da vacina contra a febre afetosa. Vou falar com vocês por quê, tá bom? Porque comigo aí vai ser um vídeo bacana, acredito. Algumas informações... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abulha, entra Aqui pessoal, é o tronco Onde meu esposo coloca eles para embarcar Para aplicar remédio, que fica mais fácil Tirar a tabuleta Pessoal, esse remédio aqui é exatamente para matar A tal da baratinha do bucho É um verme que parece uma baratinha mesmo Meu esposo fala Então esse remédio aqui é específico Para matar Esse verme Aí aqui está a pistola Cartucho Aí meu esposo comprou isso aqui O lugar que põe a agulha Põe para introduzir direto na boca Eu vou sair daqui, senão eles não vão entrar Pera aí Vai, vai Vai, vai Vai, vizinho Vai, vizinho Passar um para fechar Opa Agora encerrou Tem que jogar para cima Tem que jogar para cima Sabe que bebeu? Fugou um pouco Bebeu, né? Foi, foi Tem que marrar assim, gente Para conseguir aplicar o remédio na boca Tem que marrar assim, gente Para conseguir aplicar o remédio na boca Apinha no cantinho E apertar quatro vezes Vai mandar lá dentro Nossa Meu Deus Pronto, terminamos, gente Até que eu fiquei boa nesse negócio aqui Bota o rapaz lá que foi Medicado Brincadeiras à parte O negócio é sério Tem que cuidar para não machucar Porque o gado é bruto Por mais que seja bezerro O negócio é bruto, viu? E aqui estão eles já Receberam os remédios deles, né? Queria falar um pouquinho Sobre a A febre afetosa, né, Joaquim? Aqui em Rondano Esse ano foi isento, né? Sim Por que mesmo? Não, porque está controlado Já vem há mais de 40 anos Vacinando todo ano Sem faltar Sem falhar Nem um ano Aí está controlado Não tem nenhum caos De febre afetosa no estado Aí foi liberado esse ano, né? Mas está com mais de 40 anos Não sei se é 43 Ou se é 44 anos Vacinando todo ano Duas vezes por ano Mas liberou esse ano Agora esse ano está liberado, né? Ainda tem a outra Que é contra o que mesmo? Tem o carbuncle A carbuncle é ela Só que não é obrigatório Não é obrigatório Mas é importante, né? Porque às vezes, gente O bezerro está gordão assim Dá carbuncle, né, Joaquim? É, carbuncle Dá um mal Que chama carbuncle E morre de uma hora pra outra E tem aquela que é Para as bezerras, não é? De quantos anos? É, de É o de De oito meses Bezerra Para a fêmea Só para as fêmeas De oito meses De três a oito meses De três a oito meses É, contra a brucelose Contra a brucelose Essa é obrigatória A carbuncle não E a fetose esse ano Está isenta, né? Até segunda ordem, né? Mas é isso aí, gente Que eu queria mostrar pra vocês Tá bom? Passei um pouquinho De informação aí Espero que foi importante, né? Mas quem mexe com gado Já sabe disso tudo, né? Pessoal, voltei Pra dar o meu tchau Pra deixar um versículo bíblico Aqui, tá bom? É Romanos 12 Versículo 18 Fala assim Façam todo o possível Para viver em paz Com todos Então aqui Tá falando da paz, né? Pra nós viver em paz Com todos E eu me lembrei da paz, né? Que nós Esperamos E muitos não estão encontrando, né? Nesses dias de aflição E a gente se pergunta É possível sentir paz Em meio Tanta aflição Tantas preocupações É possível sim, gente Aí vocês falam assim Imagina, você mora aí na roça Você tá em paz Entre aspas, gente A gente se preocupa Com a família da gente E outra coisa É só Deus pra guardar a gente Tem pessoas no sítio Que já estão pegando Esse tal do coronas Mas enfim Vamos falar da palavra do Senhor É possível nós termos paz sim Quando nós estamos em Cristo Jesus Confiando nele Sabendo que qualquer coisa Que acontecer É vontade dele E se nós estivermos Na direção dele Obedecer a palavra dele Com certeza Nós vamos estar firmados na fé E quando estamos firmados na fé E adicestados Nós temos a paz com Cristo Mas é a paz, gente Que Jesus dá Não a paz que o mundo dá Porque a paz que é de Jesus Ela é a perfeita paz, né Então eu quero deixar O meu abração pra vocês Que você possa ficar em paz E confiar em Deus Que Ele tá na direção de tudo Tá bom? Gente, agora Vai dar um chuvão aqui, parece Ó Andou nem assim Ao mesmo tempo que tá com sol Já vem uma chuva Então parece que o tempo fechou Olha as nuvens Glória a Deus por isso É muito bom A chuva é bênção de Deus, né Então Eu vou me despedindo por aqui Deixando meu abração pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus assim permitir Tá bom? Eu vou me despedindo por aqui Eu vou me despedindo por aqui Eu vou me despedindo por aqui